Mas aí vem também a tona da identidade que nós estamos criando de uma equipe que não se entrega. E a equipe que tomou o gol e foi para cima, que buscou o gol logo em seguida, que no final fomos agraciados na última bola do jogo com o gol do Natan. Eu acho que o gol premia a melhor equipe em campo.